Aí família, tá rolando o Novembro Black na Nesha Store. E usando o meu cupom TARU, você ganha o dobro de desconto na sua compra nesse mês. Pra melhorar, a Nesha tem uma promoção que você ganha prêmios garantidos na sua compra. É só você atingir um dos 5 tias da Nesha. E ao concluir sua compra, o seu prêmio aleatório vai pro seu inventário junto com a sua skin comprada. Olha esse meu pedido aqui. Eu vou receber um desses 5 rifles aqui, dessa imagem que estão passando. Já no Tia 5, são skins melhores ainda. Tem a Canevoa, M4 Hyper Beast e muitas outras skins cabulosas. Fica tranquilo que o dobro de desconto não influencia no Tia da sua arma, fechou? Então corre lá com dois pés na porta. Aí, você quer ganhar essa luvinha aqui? É fácil, é só você usar o meu cupom TARU lá na Nesha Store que você ganha uma entrada a cada 15 reais. Tira aquele print cabuloso, clica no link na descrição do vídeo e preenche o formulário com dois pés na porta, fechou? Rapaziada, é o seguinte, cara. Saiu a nova trem no CS2, filho. E vamos ver de qual é que é, como é que tá esse mapa. Mano, a atualização foi grande? Foi grande. Eu não sei muito bem ler o negócio lá, mas depois vamos fazer vídeo explicando. Mas eu só quero mostrar aqui, rapaziada, porque na moral mesmo, tô apaixonado. Vamos ver, vamos ver. Porque eu gosto da trem pra caramba, tá ligado? A trem é o meu mapa favorito, tirando o inferno. Mas eu gosto demais desse mapa, vamos ver. Cara, começar pela base Terra. Cara, o negócio tá lindo. Sai louco, olha isso aqui, cara. Só esperando aqui o trenzinho gostosinho. Tá igual Minas Gerais, só no trem, zé. Ó, basezinha saindo aqui, beleza. Tranquilo? Cara, bonitinho, hein? Gostei. Tá, ó. Quer ver como é que tá o negócio na esquerda? Tem tipo... Sei lá, não sei explicar isso aqui não, cara. Vagãozinho aqui, bonitinho, tal. A lixeira de antigamente também é uma coisa. Cara, coisa linda, hein? Coisa bonita, hein? Que da hora. Vamos pra ligação aqui. Ligação? Não tem mais aquele negócio aí de picar de alpe? Hein? Deixa eu ver. Uba, tá todo aberto aqui, cara. Que porra é... Olha o louco, mano. Mano, cadê o vagão? Acho que é o azul ou vermelho. Cadê o vagão daqui? Ué, mano, não tem vagão não, zé. Olha que da hora, velho. Que da hora. Dá pra marotar aqui, ó. Sei lá, pegar um pezinho aqui. Será que dá pra pegar um pé aqui? Dá, não. Mas tem isso aqui, mano. Achei que tinha uma escada aqui. Vai, da hora, velho. Ligação aqui desse jeito e tal. Bombear vindo aqui, ó. Tem essa rampa aqui em cima. Tem tipo um negócio que dá pra pegar um offingão cabuloso aqui, meu filho. Toma. Beleza. Vagãozinho vermelho. Nossa, tá no jeito, cara. Deixa eu ver. Subir aqui, que da hora, velho. Que da hora. Deixa eu ver se dá pra fazer um bunny rope. Aqui não dá, não. Esse vagão aqui, o amarelo. Agora é amarelo e vermelho, né? Defaultzinho, beleza. Deixa eu ver. Vamos pro fundo aqui. Aqui tem esse cantinho aqui, ó. Nossa, vai dar pra fazer um estrela aqui, ó. Toma. Só que o problema é que aqui pra fugir foi ruim, mano. Nossa, fugir aqui, deu tiro e vazou. O que é isso? Vai, o que é isso aqui, mano? Não tem o bomba antigo mais, não? Olha que da hora, mano. Beleza, beleza. O fundão aqui. Tá ligado? Deixa eu ver. Dá pra aplicar o fundo aqui. Tem lugar aqui. Deixa eu ver esse fundo aqui, como é que ele tá, rapaziada. O fluxo. Beleza. Aqui não tá mais aquela lixeira. Lixeira tá aqui. Caminhãozinho aqui, ó. Aqui vai ser caminhão, né? Tá ligado? Ai, que coisa linda, mano. Que da hora, cara. Que da hora, mano. Gostei, gostei. Tá bonita, tá bonita. Tá chorável. Vamos ver aqui no fundo aqui. Tá, o fundo vai pra base aqui. Tem esse negócio aqui. Tá flutuando, sei lá. Beleza, vamos ver. Vou bombear desse jeitão. Tal. Beleza. Aqui dá pra subir? Ué. Pera aí. Dá pra subir aqui, não? Ih, não dá, não. Ih, tiraram o céu, cara. Tiraram o céu do mapa. Ó, o defaultzinho aqui, né? Plantei. Pá, pum. Tá ligado? Vou plantar aqui, pô. Será que dá pra plantar? Ah, a alegação tá toda aberta. Geladeira. Bonitinho. Pá, pum. Beleza. Cara, olha o bombeiro. Nossa, o bombeiro tá largo agora. Caraca, o bombeiro tá muito largo, mano. Ué, cadê esse cara do bombeiro, irmão? Uá, mano. O bombeiro... Ah, tá de sacanagem. Ah, não. Sei lá. Sei lá. Sei lá. Pera aí, fiquei meio perdido agora. Pera aí. Subindo aqui. Como é que tá o negócio aqui? Esqueci o nome desse trem aqui, guys. Escritório. Vestiário. Olha, bonitinho aqui, mano. Gostei, hein? Gostei. Legal, legal. Legal, mano. E aí, velho? Vamos ver. Deixa eu ver aqui. Beleza. Buracão aqui gigante. É o buracão, Zé. É o buracão. Ó, aqui. Descida. Vamos ver o céu como é que tá aqui em cima. Negocinho aqui, pá. Pô, não quer subir, não? Beleza. Vai dar pra fazer smoke? Vai, dá, Zé, ó. Smocar a ligação ali na canaipão. Beleza. Deixa eu ver o gaulês. Olha o gaulês aqui, Zé. Olha o gaul-gal. Uai, o que que é isso aqui, mano? Ih, agora dá pra descer aqui bonito. Nossa, Zé. Ficou da hora. Gostei, gostei. Aqui abre? Não, não abre. Vamos ver. Aqui tem do outro lado. Beleza. Bombe B desse jeito, ó. Gostei. Bonitinho, tá? Bonitinho. Não vou negar, não. Aqui dá pra fazer um plant de default aqui, ó. Dá pra fazer um plant de default aqui. Beleza. Tá, vamos ver aqui. Descalhe aqui agora. O pava. Tá vindo desse jeito aqui. Suave. Beleza, gostei. Bem legal, mano. Bem legal pra caramba. Ligaçãozinha aqui, ó. Tá, gostei. Gostei. Não vou negar, não. Ó. Agora dá um rolando aqui, ó. Pum. Só que agora tá mais aberto. Percebi, mano. Os bombes tá muito mais abertos agora. Agora é o seguinte, mano. Não tem como dar aquele piquezinho, não, mano. Agora é o seguinte. Ou você acerta o tiro ou você toma. Porque o negócio tá pegando pro fogo, velho. Deixa eu ver. Dá pra subir aqui? Dá. Dá pra subir. A base CT, bonitinha. Olha aí, mano. Que da hora, velho. Que da hora. Gostei. Mano, eu gostei da tem. Gostei. Vou negar, não. Só que ela tá bem mais aberta. Agora o pagode vai rolar louco, mano. Ela tá muito aberta. Deixa eu ver se eu ficar picando aqui. Cuidado aqui. O céu não é tão céu mais. Ó. Dá pra pegar uns ângulozinhos aqui, ó. Roubado. Cretino, ó. Toma, toma. Ó. Toma. Nossa, aqui abre muito, mano. Agora que eu percebi, ó. Abre demais. Nossa, é. Se eu quiser reposicionar aqui, ferrou, mano. Não, pra poder fazer um exec no Bomb B agora, vai ter que fazer todo o Smokado. Ó. Vai ter que Smokar a ligação, tá ligado? Ligação. Vai ter que Smokar os Bomb. Nossa, vai ter que Smokar tudo aqui, ó. Pra poder passar. Não passa não, meu filho. Ó. Tá ligado, né? A FPS tá mais ou menos. Eu vou bombear, cara. Bombear também, vai ter que Smokar tudo. Ligação. Tá ligado? E aqui. Olha aí, ó. Só uma Smokezinha do Bomb. Duas Smokas do Bomb B aqui, ó. Cretina. Aqui você ignora. Ninguém liga pra aqui, não. E o cara vai ter que passar pela esquerda? Suave. Bom, o Bombeiro aqui vai ter que Smokar sempre. Padrãozinho aqui, ó. O cara vai vir aqui e fazer o padrão no Bombeiro. Entendeu? Agora o bagulho é ver quem chega primeiro. Gostei, mano. Da hora. Acho que da hora. Acho que da hora pra caramba. Beleza. Mano, base TR bonitona. Eu gostei da TR, cara. Gostei. Não vou negar, não. Gostei pra caramba. Mapa que eu gosto muito. Qual o mapa que ele vai substituir na rotação, mano? Será que vai substituir uma Vertigo? Uma Noobis? Isso, Manciente. Esqueci qual que é dos mapas. Porque é o seguinte, cara. Mapa Map Pool perfeito pra mim, tá ligado? Inferno. D2. Merege. Overpass. Trem. Campo Stone. Cache. Tá doido. Tem map pool melhor não, cara. Esse map pool tá o salgadinho do salgadinho, Zé. Gostosinho no azeite. Mas aí, rapaziada. O que vocês acharam do mapa trem aí? Não vou mostrar a atualização toda, porque eu só queria mostrar o mapa da trem mesmo. Chegar chegando aqui com dois pés na porta e tudo. Vamos bater aquela gameplay cabulosa também pra ver de qual é que é agora, entendeu? Empolguei. Empolguei com o mapa, não vou negar não. Empolguei bastante. E é isso, cara. Deixa o like no vídeo aí. Se inscreve no canal pra ajudar o canal a bater 40 mil inscritos com dois pés na porta. Agradecer por ter batido 30 mil inscritos. Queria pedir pra vocês também, rapaziada, que é o seguinte, cara. Queria pedir duas coisas também, que é o seguinte, cara. Pra vocês dão uma corridinha lá no meu Instagram e me seguem no Instagram com dois pés na porta. Nós estamos em busca de bater 20 mil seguidores no meu Instagram, fechou? O Insta tá pra esse natal de vocês. E não se esquece também de correr no meu canal de cortes e se inscrever no canal de cortes. O link do canal tá na descrição do vídeo. Tamo na meta de bater 100 seguidores no canal de cortes, fechou? Tamo junto demais. E é isso, cara. Trenzinha no pique, filho. Trenzinha no pique, filho. Música